Olá pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo para você todas as novidades do sexto dia do evento TOTS SOFAR e o grande destaque para esse vídeo galera é a manipulação que a EA está fazendo no mercado e essa manipulação pode fazer com que os seus trades sejam drasticamente dificultados em um futuro muito próximo fica atento porque esse vai ser o grande destaque desse vídeo para você que é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e mano, se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele joinha para fortalecer porque incentiva demais darmos continuidade aos trabalhos, beleza? Então bora lá, eu vou minimizar aqui a minha facecam a gente vai para a minha tela no Ultimate Team lembrando que estamos rumo àquele desafio de fazer 1 milhão de coins essa semana no lucro total estamos com 20.704.000 coins mas não é isso que eu quero, o que eu quero é o nosso lucro semanal estamos ali apenas com 16.000 coins Lázaro, já é quarta-feira, será que você vai conseguir realizar, cumprir esse desafio? Bom, não sei, algumas coisas me levam a acreditar que sim deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente o que nós temos dentro do FUTBIM só hoje galera, nós tivemos 4, 4 novos DMEs com DME de garantia EFL ontem então nós temos aí 5 DMEs com um grande potencial de valorização do mercado e por que a EA está fazendo isso? o grande objetivo dela pessoal é manipular o mercado para que o mercado não caia tanto e assim, porque a gente consegue prever a oscilação do mercado a gente tem mais ou menos ali uma noção do preço das cartas e isso acaba facilitando muito o nosso trade então o que ela está fazendo? pô, início dos TOTS estamos ainda no sexto dia dos TOTS ela está mandando uma pancada de DME muitos DMEs praticamente todos os dias ali alguns DMEs relativamente interessantes não muito interessantes, mas relativamente interessantes com o intuito de manter o mercado mais alto porque se ela não manda esses DMEs irmão, mercado dá aquela despencada e aí a galera compra a rodo quem seguiu as nossas dicas lá de sexta até segunda-feira se deu muito bem porque a tendência do mercado é dar uma ótima subida tanto mercado de ouro não raro quanto ouro raro enfim, vai dar para lucrar bastante porém, um DME em especial ele chama muito a nossa atenção que é o DME de garantia Team of the Week garantia de time da semana pode ser time da semana ou pode ser time da semana Moments então, esse DME aqui galera ela pede apenas jogadores de overall 83 o que vai fazer com que 82, 83 e 84 suba já temos aquele DME esse DME aqui ó da AFL que é um DME que pede jogadores de overall 83 então, faz com que o mercado suba também ok? e junto com isso ela mandou um DME do Tripper que pede overall 85 e 86 talvez esse do Tripper não seja o suficiente para fazer o mercado subir talvez não porque poucas pessoas vão animar a fazer esse DME somente aqueles mais desavisados que a EA vai conseguir pegar nessa pegadinha aí porém, esse DME de garantia Team of the Week repare quanto tempo que ele dura geralmente os DME de garantia que ela mandava era de 5 dias 6 dias, 4 dias então assim, geralmente ela mandava ali na segunda pra acabar na sexta mandava ali na quinta pra poder acabar na segunda algo desse tipo dessa vez estamos falando que esse DME vai durar 7 weeks 7 semanas caralho é muito tempo é muito tempo o grande problema é que a probabilidade de você tirar alguma carta que presta aqui ela é relativamente remota então essas cartas que você vai tirar aqui vou te contar pra que que elas servem elas vão servir pra você fazer algum DME ponto final cara não tem não tenha esperanças de tirar alguma coisa que preste aqui ok? não tem se você ver algum youtuber é 1 em 1 milhão algum streamer alguém de mídia social alguém postando aí o seu amigo esquece é 1 em 1 milhão não faça esse DME pensando dessa forma faça esse DME pensando em farmar cartas pra você fazer outros DMEs por exemplo esse DME do tripier aqui ele pede duas duas cartas em forme de overall 85 então assim acaba que essas cartas meio que vão dar até então uma valorizada ou não por causa desse DME aqui mas a grande sacada pelo que a gente tá prestando atenção é que a EA quer manter o mercado principalmente mais baixo ali de 83 manter no alto por muito tempo mas vai ser muito tempo mesmo e a gente não sabe o que ela vai fazer com o mercado de 85 mais não sabemos opa eu acho que eu sei acho que eu sei porque é lá naquele DME de Icon Baby ela mandou aquele DME por duas vezes ela mandou o DME passou-se uma semana que ele tinha acabado ela mandou de novo eu acredito que isso vai acontecer novamente andei conversando com outras pessoas que fazem trade e meio que é unanimidade entre os traders do mercado todo mundo imagina que ela vai fazer isso porque cara pensa comigo ela não quer mandar o mercado não quer manter o mercado mais alto durante os totes pra gente não ter aquela oscilação absurda qual a melhor forma dela fazer isso mandando DMEs e qual a melhor forma dela fazer isso nesse momento manda-se um DME de garantia Icon ou Icon Médio mesmo por um preço mais barato então ao invés de ser o mesmo preço que no passado ela vai baratear esse DME e a galera vai acabar é hypando pra poder fazer esse DME consequentemente as cartas estarão por um preço mais alto e isso vai culminar no seguinte quando ela mandar o DME de garantia totes lá da Premier League o mercado já não vai estar tão baixo assim então ela vai poder aproveitar e mandar o DME tranquilo porque vai ficar caro pra galera fazer entende? então ela tá subindo o preço subindo o preço subindo o preço e na hora que a gente menos esperar ela manda o DME de garantia dos totes mais top não conseguimos definir ainda um padrão por exemplo no ano passado o que ela fez totes da AFL domingo garantia totes de AFL domingo terça-feira garantia dos totes do resto do mundo que era o que todo mundo tava esperando não veio domingo esse daqui esse daqui veio na segunda segunda então a gente imaginou que terça poderia vir não perdão esse daqui veio na terça-feira imaginamos que poderia vir entre hoje e amanhã o garantia totes da comunidade é o mais provável que seja amanhã só que esse DME vai vir amanhã pra na sexta-feira já sair os totes da AFL do mercado então ficou confuso só que ao mesmo tempo aí tá pouco se lixando se vai ficar confuso se não vai se vai ter uma pancada de DME ali pra galera fazer ela tá pouco se lixando o que ela quer amigo é justamente isso é manter o mercado mais em alta para deixar os DMEs cada vez mais caro e quanto mais caro os DMEs estiverem melhor pra ela e consequentemente eu sei que você nesse momento deve estar pensando pô Lázaro mas isso é um absurdo é sacanagem não amigo não é não é isso o que você tem que entender é o seguinte quem faz trade e não tá preparado nesse momento tipo não comprou nada tá esperando pra poder comprar e ela não deixou o mercado cair muito como foi no ano passado por exemplo tá o mercado caiu ela deu uma reagida no mercado mandou alguma coisa depois mandou mais alguma coisa agora tá mandando mais coisas pra manter o mercado um pouco mais alto então o que a gente tem que fazer a gente tem que adaptar a realidade atual estou te falando que ele cartas de overall 83 permanecerão relativamente caras até o até o final dos Tots porque 7 semanas vai dar mais ou menos ali no final dos Tots então é isso que eu estou te falando então você vai ter que se adaptar a realidade como que você faz isso? muito simples vem aqui no FUTBIN valei jogadores bons e baratos tá ó Cacilhas Sigurso essas cartas aqui é 83 esses dias estava abaixo de mil coins eu mostrei pra vocês aqui nos vídeos abaixo de mil coins a mais barata no momento 1.800 coins tá 8.400 8.400 compramos vários 8.400 ali por 2.000 2.500 3.000 coins assim e agora estamos falando que os 84 estão por 2.800 coins o mais barato o pior de todos tá João Moutinho 3.400 o João Moutinho estava ali o João Moutinho e o PIS estava abaixo de 1.800 2.800 coins e deram e deram uma subida boa e isso mano é só o começo é só o começo a tendência é subir cada vez mais porque ainda teremos o DME de garantia TOTS da comunidade é teremos ali junto com isso o hype por causa da Premier League então o que vai acontecer é o seguinte vamos chegar ali no TOTS da Premier League com o mercado um pouco mais alto tende a dar uma baixada no dia que lançar então você tem que ficar atento a esse momento para poder comprar dois momentos para você comprar agora quinta-feira de madrugada ali durante as premiações sexta-feira após as 15 horas então o mercado vai dar aquela oscilada cabulosa e vai ser a sua chance de comprar passou disso esquece vai ser muito difícil você fazer comprar essas cartas por um preço que seja extremamente atrativo então foca nisso presta bastante atenção a bola da vez que ainda estão bem bem baratos os 85 opa eita os 85 que ainda estão bem bem baratos é confesso que devido aos DMEs que saiu não vejo um futuro para os 85 ficarem muito baratos já temos DME que valoriza 83 84 a tendência é nos se não nos próximos dias no prazo máximo de uma semana já temos DMEs para valorizar esses 85 então foca nisso presta bastante atenção temos cartas aqui com preços top Bruno Fernandes Fabinho Iago aspas o próprio Neto o Alan o Vard que com quase certeza absoluta estará na garantia no TOTS da Premier League então fica atento essa carta do Vard do meu ponto de vista é uma carta que tende a dar uma boa valorizada então fica muito atento a isso beleza demais não tem muito demais eu acho que o ideal agora é você se programar para comprar amanhã de madrugada se você tiver tempo se você não tiver tempo e quiser apostar em algumas cartas de overall 85 acredito que estão por um preço bom as cartas de overall 84 vamos dar uma olhada no geral como que elas estão não é isso que eu quero aqui bons e baratos dá uma olhadinha nos 84 a nossa carta do Lucas Leiva 10 9k porra muito cara ok limpei aqui então vamos lá fiz Alberto 3 e 800 não é é um preço muito caro mas também não é um preço muito barato tende a passar bem mais cara é canales 4 e 100 o que para 4 e 500 galerron aí já está caro peles por 6 mil está caro porque é eu iria tá se você for comprar agora eu acho que é uma boa Luiz Alberto e canales meu ponto de vista são as melhores cartas para a gente apostar para os próximos dias tá bom em termos de overall 84 83 talvez amanhã você vai conseguir pegar por um preço mais safe na parte da manhã e já botar para vender o que você faz dá uma olhadinha nas cartas separa aí algumas cartas hoje à noite se você for fazer trade amanhã de manhã ver qual que é o menor preço que você vai conseguir pegar levando em consideração que o preço que elas estiverem hoje à noite é o preço que você vai conseguir vender amanhã já na parte da manhã então por volta de 9, 10 horas o mercado cai por volta das 6 horas da manhã mas 7 horas ele já começa a reagir e quando for 9, 10 horas já está quase que normal de novo então você já consegue ter um lucro bem interessante nesse aspecto aí beleza? galera vou ficando por aqui esperando ansiosamente por esse DME de garantia TOTS da comunidade para a gente começar a fazer os nossos lucros beleza? até o nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui!